Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa postilha de sistemas digitais. Hoje é o dia 22 de fevereiro de 2024. Neste momento são precisamente 15 horas e 9 minutos. Nós estamos na unidade 8, sistemas PWM. E agora vamos para a próxima unidade. E aqui eu não consigo me recordar qual era a unidade, o número da unidade, aliás o número do capítulo. Vamos aqui avançando. Nós tínhamos visto sistemas PWM lineares, agora aqui vamos para os não lineares. Então é o capítulo 14. Inversor senoidal. Leamos. O presente material didático é voltado para os sistemas digitais, porém é necessário fazer uma pequena consideração sobre máquinas elétricas para apresentar a necessidade do uso de estímulo senoidal. O inversor apresentado nos capítulos anteriores produz uma onda com formato triangular. Embora este formato de onda apresente resultados satisfatórios para motores de baixa potência, problemas surgem quando a potência é elevada. O maior problema é que o torque ou o conjugado, a mesma coisa, não é constante ao longo do giro, do eixo do motor. Em um motor trifásico, AC ou DEPAS ou BRDC, BRDC é Brushless DC, motor DC é sem escovas. Este torque variável é atenuado pelo efeito concatenado do torque gerado por cada fase. Então alivia esse problema aí. Então é uma vantagem do uso de motores multifásicos. Mas o problema é mais grave em um motor AC monofásico ou em um motor de passo bifásico. Aí a trepidação é mais forte. A forma de onda mais indicada para o acionamento de máquinas elétricas é a senoidal ou co-senoidal, porque ela não apresenta nenhum ponto de descontinuidade. E todas as suas derivadas integrais apresentam as mesmas propriedades, porque o formato não muda. Além disso, considerando que a circunferência é produzida por uma função senoidal e uma função co-senoidal nos eixos coordenados cartesianos, então o uso destas ondas produz um conjugado constante ao longo do giro. Esta constância reduz a trepidação do motor. Se a onda senoidal é a mais interessante para o estímulo do motor AC ou de passo, a obtenção desta onda por meio de um inversor é mais complicada. Uma estratégia para a obtenção desta função é o uso de uma memória, conforme apresentado nos capítulos anteriores. Aqui, aliás, é no capítulo anterior. Considerando-se que a memória não possui capacidade infinita de armazenamento de informação, a senoide obtida é do tipo quantizada. Quanto maior é o tamanho da memória, maior é a resolução da senoide obtida. O emprego da LUT, a Lookup Table, permite a linearização de funções não lineares. O endereço das posições de memória é uma função linear, mas os valores armazenados nestes endereços não são lineares. Se uma memória é empregada no fornecimento dos valores PWM, não faz diferença em termos de custo de implementação se esta programação é linear ou não. Em decorrência desta diferença, não existe motivação para o emprego do formato de onda triangular, mas, sim, o interesse na onda senoidal. A única modificação necessária para este sentido seria uma nova programação desta memória. Então, essa é apenas, não depende das palavras binárias, então é bem fácil fazer essa mudança. Então, realmente, quando a gente trabalha com memórias, a gente não usa a forma linear, a gente já usa a forma senoidal direto. No caso das funções harmônicas, uma porção do período é amostrada. Seria ali um trecho de subida ou um trecho de descida. Um quarto. Um quarto da onda. Esta porção é repetida ciclicamente. Então, aqui nós temos a função linear, que é o endereço, e aqui é a função não linear. E aqui é o endereço e aqui é a programação, mas aqui é o endereço e a programação que o descente já viu lá no capítulo anterior. A figura estava lá. Vamos ver aqui. Aqui está. Ok. A função senoidal implica em uma grande concentração de valores PWM próximos a 100%. Isso significa que a resolução não é linear. Ela é maior para os valores baixos. Aliás, isso aqui dá uma certa confusão aqui. A gente vai ver isso aqui no próximo capítulo, quando a gente for ver os gráficos aqui. Mas, aqui. Ela é maior para os valores altos, porque você tem uma maior concentração, né? E menor para os valores baixos. Vamos corrigir aqui. Vamos ver aqui. Por outro lado, nos valores altos, como a concentração é maior, também é maior a probabilidade de ocorrência de erro por aproximação. Pronto. Em razão dessa concentração, o inversor senoidal requer uma grande quantidade de bits. um aumento na quantidade de valores implica em um aumento desproporcional na quantidade de bits necessário para a manutenção da resolução mínima. Então, se você aumenta os valores, você tem que aumentar também a quantidade de bits para que não corram grandes erros por aproximação, por arredondamento. Isso explica a razão... Aqui também, vamos corrigir aqui. E não quer corrigir isso aqui? Vamos lá. Cadê o corretor automático? Vamos lá. A razão por que os circuitos inversores apresentam um custo muito superior aos controladores puramente booleanos. Então, realmente, muitos motores industriais já vêm com o controlador ali junto, até mesmo embutido, e é bem mais caro. Um controlador desse para motor de passo, de potências maiores, ele custa alguns milhares de reais. É bem caro mesmo. Ele é caro principalmente por causa da parte de potência. É o que mais demanda custo. Mas a parte de processamento também acaba sendo bem sofisticada, especialmente quando é servo-motor. Os exemplos apresentados a seguir empregam 8 bits de programação. Essa quantidade é aceitável para uma pequena quantidade de valores. A última tabela aqui de 8 bits para 9 valores mostra que para valores elevados a diferença de grau entre os valores elevados. Próximos é autovolta senoide. Então, aqui a diferença de grau entre os valores é pequena, tornando os erros de arredondamento relevantes. quando desejam-se que o motor faça uma partida suave esse seria o soft start ou soft starting tudo bem. Mas opera em regime permanente permanente em uma velocidade constante a quantidade de valores PWM pode ser baixa. o problema surge quando o sistema requer que o motor opere com velocidades elevadas e baixas no mesmo processo. Então, a hora ele opera rápido e a hora ele opera lento. o uso de baixas velocidades requer que o PWM ofereça uma quantidade de valores elevada. Pois, como os degraus são maiores, a seletividade é menor. Vamos lá, vamos quebrar aqui porque não é bom usar parágrafos muito grandes aqui. dificultam a leitura. O problema piora quando usam-se um sistema de controle em malha fechada. Pode ser proporcional, proporcional derivativo, proporcional integrativo ou proporcional derivativo integrativo. Esse aqui é o mais usado, é o mais complexo, mas é o mais usado. Porque os degraus entre os valores PWM podem levar à realimentação. podem levar o feedback. Qual que era mesmo aqui o bloco? Nós tínhamos apresentado isso daqui lá atrás. Vamos ver aqui. malha fechada R de S vamos ver aqui. Digamos de blocos imagens. aqui é o cada fabricante, cada cada autora que chama de um nome diferente aqui. Mas o mais comum aqui bom então não vou poder colocar aqui porque cada um chama de um jeito aqui mas acho que o mais comum aqui é o H de S essa é a variável complexa de Fourier vamos lá aqui é o H de S inserir equation vamos só aguardar um pouco aqui então vamos lá então é o H de S a produzir uma uma oscilação aqui então o sistema não converge aqui para eliminar esta oscilação é preciso inserir uma esterese e um sistema de retardo esse sistema de retardo que seria um delay porém esta solução transformando não vou falar não ia falar sobre amortecimento mas aqui confunde porque aqui é discreto aqui não é contínuo porém esta solução traz a desvantagem de aumentar o custo do sistema e diminuir a rapidez na ação de controle então o controle é mais lento existem DSPs digital signal processors específicos para o controle PWM disponíveis no mercado com alta capacidade de processamento o leitor aqui vamos ver aqui disponível no mercado tanto para malha aberta quanto para malha fechada a malha aberta é muito usada quando você não precisa de um controle tão refinado assim tem aí os dois tipos o leitor caso deseje trabalhar com estes circuitos deve procurar a literatura especializada neste assunto então aqui vamos ver as tabelas aqui então aqui é o sistema de três valores então aqui é o valor 012 PWM aqui a fração aqui o ângulo então até aqui é tudo igual ao capítulo anterior mas agora que a gente decompõe aqui nesse ângulo aqui vamos usar o seno poderia ser o cosseno também mas vamos usar o seno então aqui está então o seno de 45 graus é 0,707 então o DUT Cycle aqui é só multiplicar por 100 agora os passos aqui é só fazer a regra de 3 100 está para 256 assim como 70,7 estão para esse número aqui que é 181,0 isso aqui é aproximado porque o número real não é verdadeiro não é exato então agora aqui eu tenho que subtrair 1 aqui para fazer a programação subtrair 1 então aqui está o decimal e a partir do decimal nós obtemos aqui o binário e o hexadecimal agora aqui de 4 valores então é só ir progredindo aqui nessa ideia então aqui eu uso o terço então eu tenho 0 30, 60 e 90 graus então o seno de 30 dá meio exato ok aqui parece que é raiz de 3 sobre 2 agora não me lembro agora vamos lá agora aqui o dutch cycle multiplica por 100 aí faz a regra de 3 com 256 está aqui e aí você é converte para inteiro e subtrai 1 então aqui estão os valores 007F DD e FF então esse aqui é o valor que você coloca na memória e aí vai agora aqui o sistema de 5 valores eu trabalho com quartas então aqui estão os valores dos ângulos os senos o dead cycle aqui os passos veja então que ele não é exato então tem aqui um arredondamento agora aqui que é a programação também então depois que você tem esses valores aqui são tabelados já inclusive você nem precisa mais se preocupar com esses cálculos aí então esses valores você encontra aí na literatura eles são aí disponíveis a questão é que o pessoal não mostra essa dedução eu nunca vi em lugar nenhum essa demonstração aqui por essa tabela então por isso que nós fizemos aqui o cálculo passo a passo agora aqui vamos quebrar a página agora aqui o de 6 valores então aqui nós trabalhamos com as quintas aqui ok aqui pelo menos os ângulos aqui são inteiros e aqui também faltou aqui colocar aqui a a o símbolo de grau c ok ok então nem tem muito o que explicar aqui agora aqui o de 7 valores o que nós percebemos aqui é que ele vai agrupando ele vai confinando ele vai ficando cada vez mais apertado aqui em cima 7 valores aqui a gente pulou o de 8 valores fomos aqui para 9 valores direto a gente vai vendo que ele vai ficando tudo espremido aqui nessa parte mais alta e aqui ele dá um salto grande no primeiro degrau ok vamos ver se aqui não tem mais nenhum nenhum erro aqui nada faltando ok aqui a gente pode colocar o vírgula 0 para deixar tudo alinhado então a primeira linha aqui ela não é calculada a primeira linha já é colocada aqui esse valor aqui porque o cálculo não funciona para ela vamos ver aqui aqui também vamos deixar colocada aqui a vírgula perfeito agora vamos ler aqui em aplicações reais nas quais não é raro lidarem com 256 valores ou mais com pelo menos 16 bits a matriz de programação da memória é obtida por software a tabela a seguir foi construída no Excel a primeira linha é construída manualmente até o momento da escrita desse texto o Excel não oferece suporte para escrever números binários de 12 bits então aqui a gente não pôde colocar aqui a forma binária então temos essa tabela aqui feita no Excel e nós até temos aqui o Excel mas vamos primeiro prosseguir aqui depois a gente mostra o Excel então aqui eu tenho 3 nipples 12 bits então ele vai até 4095 realmente é cansativo fazer isso aqui na mão então podendo usar o Excel fica mais fácil aqui o próximo então esse daqui é de 10 valores então aqui é de 10 valores a gente caminha aqui de 10 em 10 graus ok então aqui a importância que é trabalhar com muitos bits porque você vai se aproximando cada vez mais aqui aí fica cada vez mais difícil vai se propensar a ter um erro aqui caindo um erro aqui de oscilação ok e a gente vai ver vai observar a integridade desses valores nos gráficos que veremos no próximo capítulo mas então vamos aqui para finalizar vamos colocar aqui aqui a imagem do Excel vamos ver cadê o Excel por que que ele não está mostrando aqui o Excel ah sim eu tenho que tirar aqui o Word aqui da frente ok aqui está o Excel então aqui nós temos esses dois gráficos aqui vamos aproximar aqui e aqui a nossa câmera que está na frente se a gente pode afastar aqui ok então aqui a gente tem essa numeração automática aqui a gente tem a divisão por oito aqui aqui a gente tem o seno o que a gente faz aqui deixa eu ver aqui a gente faz o nivelamento aqui para 4096 agora aqui a gente transforma ele aqui no número inteiro e aqui a gente pega ele subtrai um e aqui converte para para x decimal e aqui está o a versão aqui para 10 valores então é bem fácil expandir isso daqui então se nós queremos aqui acrescentar um valor a gente insere aqui uma linha a gente prolonga aqui agora aqui também a gente agora aqui temos que dividir por 10 dividimos por 10 agora aqui nós fazemos o seno e agora temos que prolongar isso aqui pronto então rapidão aqui a gente já fez aqui a programação aqui para 11 valores é é verdade e assim por diante e tem softwares tem ferramentas automatizadas para isso então não tem que esquentar a cabeça com isso aí então vamos agora retornar aqui pronto e vamos ficando por aqui nos encontramos no próximo episódio quando nós veremos esses gráficos sobre essas tabelas aí até a próxima pessoal tchau tchau